A presidência nos temos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e apreciar o plano de trabalho do tema em foco edição 2023-2024, no âmbito da Assembleia Fiscaliza. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados, entre parênteses, projeto de lei 3.503-2022, no primeiro turno, deputado Dorgal Andrada, projeto de lei nº 404-2023, primeiro turno, deputado Dorgal Andrada, deputado João Magalhães, projeto de lei nº 426-2023, primeiro turno, deputado Leonidio Bolsas, projeto de lei nº 3.438-2021, no primeiro turno, e 322-2003, no primeiro turno, deputado Rafael Martins, projeto de lei nº 3.099-2001, primeiro turno, 250, primeiro turno, 473, primeiro turno, 1.055, no primeiro turno, deputado Zé Guilherme. A presidência informa que foi designado como relator para elaboração do relatório final do tema em foco, edição 2023-2024, no âmbito da Assembleia Fiscalista, o deputado Zé Guilherme. Segunda parte da ordem do dia, primeira fase, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres, sob proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de lei nº 3.099-2021, primeiro turno, institui a carteira de identificação de pessoa com doença rara, no âmbito do Estado. Autor, deputado professor Wendel Mesquita. Relator, deputado Zé Guilherme. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, o projeto de lei nº 3.099-2021, institui a carteira de identificação da pessoa com doença rara, no âmbito do Estado, por guardar semelhança de conteúdo, foi anexada a proposição, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, o projeto de lei nº 3.577-2022, de autoria do deputado Cristiano Silveira. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, opinou pela aprovação da matéria, na forma do substitutivo 2, que apresentou. Compete agora a essa comissão emitir o seu parecer em cumprimento ao disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102.7 do Regimento Interno. A proposição em tela pretende criar a carteira de identificação da pessoa com doença rara no Estado para promover a atenção integral e elas mediante o atendimento prioritário e a facilidade de acesso a serviços públicos e privados, em especial aos de saúde, educação e assistência social. A Comissão de Constituição e Justiça em análise preliminar apontou disposições inconstitucionais relativas a conflito de competências no projeto original, que o impedia de prosperar. Para contornar esses problemas, apresentou o substitutivo nº 1, com base no projeto de lei nº 3.577, de 2022, anexado à proposição em análise que dispõe, sob a inclusão na carteira de identidade, de informações sobre condições específicas de saúde e o tipo de deficiência. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência concordou com as alterações efetuadas pela Comissão de Constituição e Justiça, mas entendeu, importante, ajustar a terminologia utilizada. Para proceder a essas adequações, apresentou o substitutivo nº 2. Altere o termo condições de saúde para deficiência, doença grave ou outras condições incapacitantes ou limitantes de caráter permanente. E o termo cédula de identidade para carteira de identidade, da qual consta a Lei Federal nº 7.116, de 1983, que assegura a validade nacional às carteiras de identidade, regula sua expedição e dá outras providências. No que tange a análise desta comissão, entendemos que o projeto, na forma do substitutivo nº 2 da comissão precedente, não tem repercussão financeira e orçamentária para o erário. Desta forma, merece prosperar nesta casa. Quanto ao Projeto de Lei nº 3.557, de 2022, anexado à proposição em tela, consideramos que a análise aqui apresentada se aplica igualmente a ele. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.099, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei nº 250, de 2023, primeiro turno. Retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de Lei nº 463, de 2023, primeiro turno. Altere a linha H, do inciso 2, da Lei nº 15.457, de 12 de janeiro de 2005, que institui a Política Estadual de Desporto. Autor, deputada Marli Ribeiro. Relator, deputado Zé Guilherme. De autoria da deputada Marli Ribeiro, o projeto em lei epígrafe visa alterar o artigo 4, inciso 2, da linha H, da Lei nº 15.457, de 12 de janeiro de 2005, que institui a Política Estadual de Desporto. A Comissão de Constituição e Justiça em Análise Preliminar concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, analisando o mérito da matéria, opinou pela sua aprovação, ratificando o entendimento da comissão que antecedeu. Vem agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer, quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, D, do Regimento Interno. O projeto de lei em análise tem por objetivo alterar a Lei nº 15.457, de 2005, que institui a Política Estadual de Desporto, de forma a incentivar a iluminação dos espaços públicos destinados ao desporto em campo de futebol, quadras poliesportivas, pistas de caminhada e academias ao ar livre. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição, uma vez que o tema desporta está relacionado ao inciso 9 do artigo 24 da Constituição da República como competência concorrente, o que significa que cabe à União estabelecer normas gerais e ao Estado suplementar a legislação federal, com vistas a atender às suas peculiaridades. Além disso, verificou não haver impedimentos em relação à iniciativa parlamentar para apresentar proposições sobre a matéria. Não obstante com o intuito de aprimorar a proposição, apresentou o substitutivo nº 1, que, em síntese, mantém a intenção original da autora e procede a adequações contra a técnica legislativa. Com vista financeiro e orçamentário, escopo desta comissão, consideramos que a implementação da medida constante no projeto original, bem como no substitutivo nº 1, não implica despesa para o erário ou renúncia de receitas, pois contém enunciados de caráter genérico e abstrato, visto que são diretrizes e objetivos para a atuação do Estado na questão da política do desporto. Considerando os motivos aqui descritos, não verificamos empecilho ao prosseguimento da proporção sobre análise nesta casa. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei nº 463, 2023, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, inserce a discussão, em votação, o parecer, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei nº 1055, 2023, primeiro turno, ratifica o protocolo de intenções firmado entre os Estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, com a finalidade de construir o consórcio de integração dos Estados do Sul e Sudeste do Brasil. Autor, governador Romeu Zema. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator. Em discussão, o parecer. Encerça a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e as deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Sobre a mesa, plano de trabalho do tema em foco, edição 2023-2024, no âmbito da Assembleia Fiscaliza. Assembleia Fiscaliza, tema de foco, plano de trabalho, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, tema, acompanhamento da situação fiscal do Estado e foco na arrecadação. O plano de trabalho da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para fiscalizar, no âmbito das suas atribuições, o tema, acompanhamento da situação fiscal do Estado em foco na arrecadação do âmbito, tema, foco 2023-2024. Acompanhamento da situação fiscal do Estado e foco na arrecadação. Objetivo geral, acompanhar a execução orçamentária financeira do Estado com vistas ao monitoramento do equilíbrio fiscal das contas públicas, com foco na arrecadação de receita. Objetivos, acompanhar a execução orçamentária financeira do Estado, discriminada por grupos de despesa, categoria econômica da receita, despesa e receita por fonte de recursos, despesa por função, indicador e procedência dos recursos. Em votação, o plano, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Sobre a mesa ainda, requerimentos da comissão decorrente do plano de trabalho. O deputado que subscreve, V. Exª, nos termos do artigo 105º do Regimento Interno, seja realizada a audiência de convidados para debater o cumprimento das metas fiscais relativas ao primeiro ou segundo quadrimestre de 2023. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática, acompanhamento da situação fiscal do Estado, com foco na arrecadação. No âmbito da Assembleia Fiscaliza, temos foco Bieno 2023. Deputado Zé Guilherme. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se estão. Está aprovado. Requerimento. Deputado que subscreve, requer de V. Exª, nos termos do artigo 105º do Regimento Interno, seja realizada a audiência de convidados para debater o cumprimento das metas fiscais relativa a 2023. Essa iniciativa entrega as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática, acompanhamento da situação fiscal do Estado, com foco na arrecadação no âmbito da Assembleia Fiscaliza, tema Foco Bieno 2023-2024. Deputado Zé Guilherme. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Deputado que subscreve, requer de V. Exª, nos termos do artigo 105º do Regimento Interno, seja realizada a audiência de convidados para debater o cumprimento das metas fiscais relativa ao primeiro quadrimestre de 2024. Essa iniciativa entrega as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática, acompanhamento da situação fiscal do Estado, com foco na arrecadação no âmbito da Assembleia Fiscaliza, tema Foco Bieno 2023-2024. Deputado Zé Guilherme. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O deputado que subscreve, requer de V. Exª, nos termos do artigo 105º do Regimento Interno, seja realizada a audiência de convidados para debater o cumprimento das metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre de 2024. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática, acompanhamento da situação fiscal do Estado, com foco na arrecadação no âmbito da Assembleia Fiscaliza, tema Foco Bieno 2023-2024. Deputado Zé Guilherme. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram. Está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a laboratura e data e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto